Música Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera E como vocês podem ver, eu estou aqui na casa do meu tio né Ou seja, minha casa... Opa mano, vamos correr que o táxi chegou Que táxi mano, eu vou estar explicando vocês melhor aí que táxi é esse galera Mas primeiramente eu já gostaria de pedir a vocês aí para estar deixando aquele like Para estar fortalecendo o canal mano, e aí maluco, beleza? De boa? Isso, lá naquele lugar que eu falei, é o mesmo preço né? Beleza Galera, eu conversei com o cara lá, entendeu? O dono do carro e tudo mais É, se eu ia... Se... As condições de pagamento, ele deixou eu fazer um teste no carro Para ver se o carro estava de boa, se estava tudo ok E nós entramos em um acordo galera, e eu vou ficar com o carro mano Para mim não está ficando sem carro, eu vou ficar com o carro dele lá, beleza? Ele vai me passar aquele carro com 32 mil galera E é um preço bom para mim, que está com pouco mais de 200 mil reais E eu já peguei a Twister de novo para me estar vendendo ela galera Eu deixei ela na casa de um amigo aí, mas eu já vou estar pegando ela Esse... Opa, o carro já bateu ali mano, vocês viram? Esse amigo meu estava querendo comprar a Twister mano Só que ainda ele não confirmou comigo se ele vai ficar com ela galera E agora eu estou indo para lá buscar o carro mano A minha XRE ficou ali, porque se eu ir nela Eu não consigo trazer os dois né, é óbvio Então eu estou indo para lá de táxi, para estar buscando o carro E já já eu volto bem Aí galera, chegamos aqui Falou amigão, brigadão Chegamos aqui ó, a casa ali galera O carro está até tampado ali já mano Deixa eu entrar aqui Olha lá, o cara está até ali me esperando galera Está tudo tranquilo aqui Eu vou conversar com ele E aí parceiro, vou conversar com ele aqui galera Para a gente estar resolvendo tudo sobre o carro assim Aqui e assim que a gente terminar aqui eu volto, beleza? Olha galera, se liga nessa paisagem aí mano Ei gente, um dia eu vou morar na beirada da praia aqui ainda viu Se Deus quiser eu vou morar Pois é galera, eu e o cara já entramos em um acordo aqui né mano Na verdade eu tinha entrado em um acordo Já tinha acertado tudo direitinho E a gente já tinha resolvido que eu ia ficar com o carro e tal Mano, e agora ele já me passou a chave aqui do veículo Só falta transferir para o meu nome, entendeu? E eu transferir a primeira parte do dinheiro para a conta dele Depois a gente vai estar indo no banco para a gente estar fazendo isso Mas olha que carro lindo galera Olha, olha Mano, velho É um carro muito lindo galera Eu gostei pra caramba Por isso que eu resolvi ficar com ele É um Golpe galera Um Golpe GTI aí É... a versão dele é o MK7 galera Golpe MK7 Muito top esse carro mano Deixa eu abrir aqui para vocês verem o interior dele ó Se liga galera, se liga no interior dele Tá muito lindo aí mano Os bancos dele galera A única coisa que eu não gostei muito é nos bancos Mas isso aí eu vou estar trocando Colocando nos bancos todos os pretos Todo preto aí Só que não vai ser agora mano Entendeu? Painel dele ó Tá funcionando de boa Tá vendo galera? Painel dele tá funcionando de boa Tanto o contagiro Quanto o velocímetro Entendeu? Deixa eu sair aqui para eu mostrar mais a vocês Ele é teto solar galera Só que ele falou que o carro tá com probleminha no teto Mas isso aí é negócio de fio lá Que ele falou Eu arrumo isso aí lá na oficina Beleza galera Mas tá de boa cara Agora sim Se Deus quiser Esse daqui eu vou conseguir passar para o meu nome né Graças a Deus deu tudo certinho aqui galera E eu vou estar indo agora mano Lá para a oficina Para mim tá pagando o João Marcos cara Que eu tô com dinheiro aqui para mim tá dando o João Por que galera? Porque tem dois meses que o João não recebe cara Tem dois meses que o João não recebe Ainda bem que ele é um cara muito gente boa Entendeu? Eu conversei com ele Ele entendeu a situação Ele viu o que aconteceu E falou Não pode ficar tranquilo Assim que der você me paga Eu vou lá estar pagando ele esses dois meses E vou aproveitar e vou dar até um bônus ele né galera Porque o cara é foda mano O João é um funcionário excelente tá O João é um funcionário excelente Aí depois disso eu vou estar indo procurar um advogado Eles me passaram o endereço de um advogado Lá na cidade bem top Para a gente estar entrando aí E analisar esse caso aí direitinho né Porque o carro lá A X6 galera A BMW X6 Eu não consegui transferir ela para o meu nome Não consegui transferir a BMW para o meu nome Opa o cara virou Ah para a direita pode virar né Só a gente ter um pouquinho de atenção aqui Então vamos embora Eu não consegui transferir a X6 para o meu nome E logo após isso que a gente mexeu com meus documentos Lá naquela concessionária Eu fui roubado Meu dinheiro sumiu da minha conta De uma hora para outra assim E isso não pode ficar assim galera Isso não pode ficar assim não mano Por isso eu vou arrumar um advogado Para a gente estar mexendo nisso Mas antes eu vou passar lá na oficina Para estar pagando o João Mar Vamos embora cara Vamos embora aí Mano vocês acreditam que eu tive que ir no hospital Para estar resolvendo Estar fazendo curativo aí no meu braço Aquele dia que eu caí Agora já está mais de boa Aquele dia que eu sofri um acidente aqui Bati no outro maluco O cara me fechou com a motinha dele Sofri um acidente galera Porque meu braço estava inchando para caramba E o médico me passou um medicamento Para mim estar tomando E enfaixou meu braço Ficou uns 3 dias enfaixado Não pude trabalhar Mas está de boa Isso aí já foi mano Até procurei o endereço do cara aquela vez Mano olhei pelo vídeo A placa dele E consegui o endereço dele Fui lá pedir desculpa a eles Galera que a culpa foi minha né Mesmo ele ter ficado nervoso E jogado a moto para cima de mim A culpa foi basicamente toda minha mano Mas isso aí a gente já Resolveu tudo Está tudo certinho Isso cara Agora eu posso acelerar Meu novo carrinho aí ó Volante todo de couro aí galera Como vocês podem ver Entendeu a coberta aí De couro Volante E o banco Cara Ele é bem confortável esse carro Eu gostei dele tá Bem confortável Não tenho nada que reclamar dele não Apesar de eu não querer Não tava querendo pegar carro Nenhum da Volkswagen agora né Mas tá de boa mano Olha esse túnel aí ó Pegar lá também Eu tenho que dar uma lavada nele Que ele tá meio empoeirado Como vocês já perceberam aí Pelo vidro dele Eita Cara que trânsito aqui Tá devagar hein mano Vamos cortar aqui pra faixa da direita Não tem ninguém aqui não né Tem um cara lá atrás Foi mais ou menos nesse trecho aqui Só que do outro lado Que eu sofri acidente né galera Se eu me recordo bem Cara o vidro tá muito empoeirado Olha aqui ó Os caras aqui andam devagarzinho Sem pressa Só a gente manter a velocidade aqui também De 40km Estão de 40, 50km por hora aí Olha a sombra aí do avião Cara de boa Vamos cortar pra esquerda aqui Pra gente tá ultrapassando esse cara Aí agora a gente já pode voltar aqui pra direita Sem problema Cara eu tava com esse moletom aqui ó Porque tava fazendo um frio Agora o sol apareceu E esquentou bastante cara Esquentou bastante Aí já começou até a fazer um calor Mas tá tranquilo Tá tranquilo Tá favorável Querendo cortar ali pra esquerda mano Só que esse carro aqui ó Ele tá muito colado Vou tá distanciando aqui Vou cortar pra esquerda hein galera Vou cortar pra esquerda hein Isso Nossa a faixa da esquerda aqui tá limpa mano Vamos embora tranquilo Ó Sem problema Eita Vamos começar a reduzir Vamos começar a reduzir Porque tem uns carros aqui ó Nossa velho O cara NBR Tá andando devagar assim Olha lá Agora ele esticou o carro Parece que até escutou a gente falar Tem um posto de gasolina aqui Próximo galera Eu vou passar nele E vou abastecer ó Que o tanque do carro Tá pra baixo da metade aí E eu nem sei se vai chegar Dá pra me chegar lá na cidade Eita mano Tô escutando as sirenes aí da polícia Beleza galera Vamos abastecer o nosso veículo aqui Aí Deixar aí o tanque encher tranquilo Ó que montanha top galera Aí beleza O tanque já tá cheio aqui galera Então bora seguir viagem cara Mano se Deus quiser Eu vou conseguir pelo menos um Eita aqui Aí depois dele Se Deus quiser Eu vou conseguir pelo menos uns Doze mil na moto galera Na twist É claro que eu vou fazer uma revisão nela Primeiro né Antes de eu tá indo Claro Eu vou falar pro cara Mostrar a moto Mas isso aí Depois que eu fazer a revisão nela Falar nisso Amanhã eu vou ver se eu já faço Essa revisão nela Ver se tá com algum problema aí E se tiver com algum problema Mano eu já vou arrumando Pra ver se eu consigo pelo menos Uns doze mil na moto né cara Que é melhor pra mim O cara aqui tá devagarzinho mano Vamos dar a seta aqui já pra direita A seta do carro tá funcionando aí de boa galera Como vocês já podem ver ó Olha lá Seta pra direita que eu dei aqui Agora vamos desligar a seta né cara Porque senão os outros acham que a gente ia virar aqui ó Mas não A gente vai reto Tamo chegando aqui na oficina já galera Olha que lesma velho Olha que lesma E os doidos querendo cortar Eu acho que esses caras tão me escutando velho Porque toda vez que eu falo assim Eles aceleram Vou cortar esse cara mano Vou cortar esse cara Beleza Já foi mano Já foi Tamo chegando Falta menos de Quinhentos metros pra gente chegar aqui na oficina Opa Caminhão de lixo aí Devagarzinho Quero cortar Quero cortar Quero cortar ele Aqui a gente pode ultrapassar Aqui a gente pode ultrapassar A gente não tá conseguindo ultrapassar né Porque Tá vindo veículos demais do outro lado lá ó Vamos agora? Não Tá vindo um carro Ah deixa Tá chegando aqui já Sem problemas Vamos caminhão Tá andando a 10 km por hora Nossa senhora velho Tá ficando é louco tiozão Acelera aí ó Tá andando Tem uns ciclistas ali na frente Deve ser por isso Deve ser por isso que ele tá andando devagarzinho assim Depois desse carro aqui eu vou galera Aí Que raiva Eu perdi a paciência Beleza Chegamos aqui já galera Vou nem entrar com o carro lá não mano Vou deixar o carro parado aqui fora Só vou manobrar ele Vou entrar não já Vou entrar com o carro não Só vou manobrar o carro aqui só Aí Beleza galera Tudo certinho É mano Tá empoeirado mesmo o carro galera Chega lá a gente Resolve dar uma lavada nele Entendeu e Como que eu vou dizer Depois eu vou tá trocando futuramente galera Agora eu não tô podendo não Tira esse para-choque dele aí Que eu não gosto desse para-choque GTI Por causa dessa parada vermelha aí Essa faixa vermelha Mas isso aí a gente resolve depois Deixa eu tá indo lá entregar o dinheiro ao João mano E já já eu volto galera Fiquem no aguarde aí Que eu não vou demorar Eita derrubei umas caixas daqui Eu não vou demorar muito não Beleza Falou meu parceiro Beleza galera Tudo certinho aqui Eu Entre eu e o João Cara eu dei um Até Dei um bônus pra ele aí Cara sem mentira Agora eu passei por João Oito mil reais Desses Tipo assim Eu tinha O salário dele é três mil Galeta Três mil e pouco né Era dez por cento Só que depois a gente mudou E sempre não tava dando né cara Aí no caso eu tinha que dar ele Seis mil reais Dois meses atrasado Aí eu até dei esse bônus Ele aí mano Pra ele ficar mais de boa Que o cara merece velho O cara me deu maior força aí Na hora que eu precisei Por que que eu não vou fazer isso por ele agora Né Então vambora mano Vamos esticar aqui ó O carro tá baixo galera O carro tá baixo Mas eu vou passar aqui na estrada de terra Aqui do mesmo jeito Que eu acho que não tem muito problema Ele não tá tão baixo assim não E dá pra gente ir de boa Vamos só dar a seta aqui Tranquilo Aí Vamos com cuidado aqui mano Porque Evitar passar nos buracos né Porque eu não quero Desgramar todo O fundo do meu carro aí não Já tô aqui com Olhei no cartãozinho aqui Agora galera O contato do O endereço né Do advogado Que eles me indicaram Agora eu tô indo lá no escritório dele Pra gente tá conversando E ver o que que a gente vai arrumar aí Cara na moral Se for aquela Aquela empresa lá mano Nossa eles tão Lascado comigo cara Eles vão se lascar comigo Porque eu vou querer até uma indenização Mano Vou querer até uma indenização Eles vão ter que pagar a multa Mais a indenização Por roubo Nossa Eles tão lascados Sem contar que vai falir eles Porque agora eu tô nervoso Roubaram meu dinheiro todo galera Todo Meu dinheiro todo Limparam a minha conta Tanto que pra depositar esse dinheiro agora Eu criei outra conta Pra não depositar na mesma conta Entendeu Que vai que Vai saber né Mano Esses caras aqui tão devagar Só que eu não posso cortar na curva Vamos só manter a velocidade aí Só que subimos Estamos subindo muito devagar Cara Eu não gosto de andar assim O que importa é esse cara é agora Esses dois ainda Gosta Não adianta xingar não Vacilão Vamos acelerar aqui um pouquinho agora Pra gente chegar lá rápido Agora deixa eu olhar as horas 11h27 Eu saí lá de casa Eram as 7h e pouca da manhã Vamos maluco Vamos Acelera Aí ó É isso aí que eu quero ver mano Quero ver se acelerando Bota esse carrão aí pra andar Só que com cuidado maluco Você tá quase entrando na contramão Vacilão Chegar em casa Eu devo Depois eu devo sair lá do escritório dele Se eu for atendido agora Umas Meio dia e meia Por aí Uma hora Entendeu Aí chegar em casa Já vou fazer um rango Em casa não né galera Na casa do meu tio Porque Eu já entreguei a casa lá Aquela casa que eu tava morando Pro Leandro né A chave Os documentos Tudo pra ele de novo E ele já me passou Os documentos E a chave daquela casa Só que eu fui lá E as paredes Estavam meio que zoadas Né galera Aí eu contratei Uns pintores Para estarem dando uma reforma lá Pintando novamente as paredes E eles estão quase terminando né Até meus móveis já estão lá Aí assim que eles terminarem Eu vou começar a dormir lá Enquanto isso eu tô dormindo aqui na casa do meu tio Beleza Vamos ter cuidado aqui nesse cruzamento Não tem ninguém vindo não Não chegando O escritório dele O escritório dele fica num prédio aqui Próximo aqui ó Eita maluco Qual foi E eu vou passar Pela rua de baixo ali mano Porque se eu ir direto aqui Eu vou pegar semáforo Entendeu Eu vou passar pela rua da minha casa Cara aqui Eu não se deixo Por causa dos buracos Mas o cara tá muito E eu vou passar por aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto